Quando vi aqueles olhos, eu não entendi Já na primeira conversa, claro, ficou pra mim Você me apresentava, dizendo ser minha amiga Eu ficava sem jeito, mas não disse Para com isso, enxerga quem está do seu lado Eu sei que você sabe, que eu quero ser seu namorado Diga a verdade, que tá doidinha pra ficar comigo Que não vou ser mais só o seu amigo E o nosso amor vai durar pra sempre Diga a verdade, que se cansou de ser só minha amiga Que vai ser sempre a minha menina E o nosso amor vai durar pra sempre Quando vi aqueles olhos, eu não entendi Já na primeira conversa, claro, ficou pra mim Você me apresentava, dizendo ser minha amiga Eu ficava sem jeito, mas não disse Para com isso, enxerga quem está do seu lado Eu sei que você sabe, que eu quero ser seu namorado Diga a verdade, que tá doidinha pra ficar comigo Que não vou ser mais só o seu amigo Que o nosso amor vai durar pra sempre Diga a verdade, que se cansou de ser só minha amiga Que vai ser sempre a minha menina E o nosso amor vai durar pra sempre Diga a verdade, que se cansou de ser só minha amiga Que vai ser sempre a minha menina E o nosso amor vai durar pra sempre Diga a verdade, que se cansou de ser só minha amiga E o nosso amor vai durar pra sempre Diga a verdade, que se cansou de ser só minha amiga